Meu querido, enquanto a gente aguarda ansiosamente a chegada da Super Meteor 650 aqui no Brasil, a marca vai expandindo a participação do modelo para novos países e nessa semana ela chegou num novo mercado. A gente tá aqui pra falar sobre esse lançamento e também sobre o posicionamento que a marca vem adotando pro modelo dentro do seu lineup, já atendendo um pouco a expectativa de quanto será que ela vai custar aqui. Então, quer saber em qual país ela chegou? Quanto ela custa por lá? Qual o posicionamento que a Royal tem adotado? Pra Super Meteor e o que esperar dela no Brasil? Fica até o final do vídeo e vamos nessa! Então, meu querido, você já sabe, a Super Meteor 650 é o principal produto da Royal Enfield no ponto de vista de lineup, é a moto topo de linha da Royal nesse momento e é aguardadíssima aqui no Brasil. Inclusive a gente fica morrendo de vontade já que ela não para de chegar em vários lugares e esperando que em breve seja a nossa vez. Agora ela reforçou sua participação na Ásia e passou a estar presente também na Malásia. E por lá a gente viu o posicionamento da Royal Enfield se repetindo também nesse mercado. Ou seja, mais uma vez a Super Meteor chegando com preço bastante agressivo e apesar de ser uma moto consideravelmente superior em diferentes pontos técnicos que as outras 650 da Royal Enfield custa só um pouquinho a mais que as irmãs. Pra ser mais prático, a Super Meteor 650 custa só 10% a mais que a Interceptor topo de linha lá na Malásia. E aí por topo de linha se entende a versão que nós temos, né? Com roda raiada, pintura bicolor, a Interceptor topo de linha. Lá eles têm outra topo de linha com roda de linha, um modelo mais claro que a gente não tem aqui, então eu desconsiderei esse. Usei o mesmo modelo, a mesma versão que nós temos aqui no Brasil e a diferença de preço entre elas é de 10%. A Interceptor custa 34.200 ranges, a moeda Malaia, enquanto a Super Meteor chegou custando 37.900. É um posicionamento bem agressivo e muito próximo do que a gente já tinha em outros mercados, como a Indy. E aí você fala, não! Esse é o posicionamento que a Royal mantém lá na Ásia, longe pra caceta. Aqui na América é outra coisa. Não necessariamente. O primeiro mercado sul-americano a receber o modelo, a Super Meteor 650, foi a Colômbia, onde, pra surpresa de algumas pessoas, ela também custa só um pouco mais que a Interceptor. Na casa dos nossos vizinhos famosos pela sua exportação de café, a Interceptor, na mesma versão, custa 31,9 milhões de pesos. Eu ia falar de roupa. Não, roupa é na Índia. 31,9 milhões de pesos. Colombianos, óbvio. Já a Super Meteor custa 34,9 milhões. Novamente, cerca de 10% de diferença. Então você já sabe qual foi o último país a receber a Super Meteor 650, quanto ela custa por lá, e qual o posicionamento de produto que a marca vem adotando pra esse modelo em vários mercados de diferentes continentes. Agora é a hora de falar do Brasil. O modelo é muito aguardado por aqui e espera-se que ele chegue ainda em 2023. Apesar da gente já estar entrando em outubro e o lançamento do último modelo da Royal ter sido bastante recente, né? Foi a Hunter 350. Ainda nem esfriou, mas a gente quer e espera que a Super Meteor venha logo. Então a gente ainda não sabe exatamente quando ela chega e nem por quanto, mas tem uma ideia. Afinal, caso a Royal Enfield repita esse posicionamento de produto, ela deve chegar aqui custando cerca de 10% a mais que a versão topo de linha da Interceptor. O que a gente já viu na Colômbia, na Malásia, na Índia e em tantos outros mercados. Como essa versão da Interceptor custa R$29.900. R$29.990? Custa R$29.990. Espera-se, especula-se e estima-se que a Super Meteor 650 possa custar R$33.000. Ou algo muito perto disso. Porém, eu acredito que não vai ser um preço tão agressivo assim. Por causa do posicionamento que a marca como um todo tem adotado aqui no Brasil. Numa estratégia que ficou mais clara desde o lançamento da Scram 411. E ainda mais depois da Hunter 350. Afinal, esses produtos, especialmente a Hunter, também tem um valor muito agressivo no exterior. E aqui no Brasil ele foi um pouco mais brando, um pouco mais próximo das irmãs. E para ser mais específico então, na Índia, a Hunter de entrada. A versão vendida aqui, lá eles tem uma específica, mas a versão vendida aqui, com rodas de liga etc. Custa cerca de 16% menos que a Classic 350, a segunda moto mais barata da marca. Ou seja, os dois modelos são afastados por uma diferença de 16%. Isso porque a Classic custa aproximadamente R$202.000, enquanto a Hunter custa R$169.000. Já aqui no Brasil, essa diferença é muito menor, de apenas 4%. Ou seja, ao invés de posicionar a Hunter bem abaixo da Classic, a marca optou, pelos motivos dela, para colocar ela com o preço coladinho, com um armão um pouco mais cara. Assim, a Classic 350 tem preço sugerido de R$20.890, na sua versão de entrada, contra R$19.990 da Hunter, também na sua versão de entrada. Ou seja, lá fora a gente tem a Classic aqui, e a Hunter posicionada bem abaixo, com um valor bem agressivo. Aqui a Hunter está com um preço quase no empate técnico com a Classic, mostrando uma estratégia um pouco menos agressiva. E é por isso que, creio eu, a Super Meteor 650 não deve chegar com um preço tão avassalador quanto a gente vê no exterior. E sim com uma estratégia mais comedida, mais tranquila, mais calma, mais conservadora, próximo ao que a gente viu da Hunter. Então, acredito eu que aqui, a Super Meteor 650, vai custar pelo menos uns R$20, talvez R$25, para o desespero de muitos, quem sabe 30% mais que a Interceptor. Ou seja, que ela deve partir de uns R$37, talvez R$38.990. Lembrando sempre que isso é uma estimativa. Caso o posicionamento de mercado se repita, ela vai custar ali R$32, R$33 mil. Caso uma estratégia mais conservadora seja vista novamente, assim como a gente viu na Hunter, ela deve ter um preço já mais próximo dos R$40. E tudo, meu querido? Me diz, você também está esperando, também está ansioso pela chegada da Super Meteor 650? Se sim, deixa aqui nos comentários e já vamos fazer um bolão. Quanto você acha que essa moto vai custar quando ela chegar no mercado com base em todas essas informações desse vídeo? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!